Fala galera, aqui é o Felipe, atleta de Tubarão Futsal e convidamos a todos vocês para o dia 7 de outubro, às 11 horas, na Arena Sorocaba, segundo jogo da volta da Liga Nacional de Futsal, Sorocaba Futsal e Tubarão Futsal, ao vivo no Sport TV, às 11 horas. Um abraço.